Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda. Se você acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, veio de alguma referência externa, enfim, não me importa. O que importa é que eu quero que você seja bem-vindo. Quero também te pedir a oportunidade de fazer parte dos canais em que você é inscrito, está aqui embaixo, aqui embaixo. Clica no inscrever-se já, é muito importante para o nosso trabalho. Clica no like também já de antemão, na confiança, vai gostar, que é muito importante também para o nosso trabalho. E se fizer sentido para você, clica no sininho que está aqui, para que você seja notificado a cada vídeo que a gente suba aqui no canal. No Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, tem as nossas outras redes sociais, o endereço do terreiro e os dias de gira, está tudo aqui embaixo. O terreiro não tem telefone, então não adianta você ligar para um número que aparece no Google. Esse número é de um escritório e não é do terreiro, tá? Então, por favor, não façam essa confusão. Aqui também tem o nosso Instagram. Depois, segue a gente lá, tem muito conteúdo legal, muita foto interessante para você ver. Vai lá e a gente consegue interagir melhor. Pois bem, como você deve ter visto aí pelo nome do vídeo, qual que é a ideia aqui? Será que precisa, será que precisa todo cigano, quando está, todo médium, melhor dizendo, todo médium, quando está incorporado com o cigano, com essa linha maravilhosa, precisa falar obrigatoriamente em espanhol, precisa falar daquele jeito? Será que é assim que funciona obrigatoriamente? É sobre isso que a gente vai debater no vídeo de hoje. Vamos lá. Isso que eu vou falar serve, é para os ciganos, mas serve evidentemente para qualquer outra linha. Serve para caboclo, preto velho, chumirim, erê, boiadeiro, baiano, não me importa. Serve para qualquer linha que seja, tá bom? Qualquer entidade manifestada em você, médium, umbandista. Então, vamos lá. O que é fundamental eu te dizer que esse vídeo e tudo que eu vou falar aqui é baseado no meu fundamento, tá? Nos meus estudos, no meu ensinamento e na minha vivência. Se por acaso o que eu falar aqui for contra o que o terreiro que você faz parte diz, ou que o seu comandante diz, é ele que está certo e eu que estou errado, tá? Você faz parte do terreiro dele, você tem que seguir, evidentemente, as regras do terreiro dele e está tudo beleza, beleza? Continuamos amigos, pode ser? Beleza. Vamos lá. A entidade manifestada, ela utiliza-se obrigatoriamente do nosso mental. Então, para ela agir, para ela atuar, ela utiliza o nosso mental. Por isso que é importante a gente estudar e conhecer umbanda também. Hoje em dia, não tem mais como existia lá no passado. Hoje em dia não é mais bonito como era no passado a pessoa falar assim, eu não sei nada, o caboclo sabe tudo. Realmente, isso é uma verdade até os dias de hoje. É óbvio, isso é verdade. Mas, antigamente, as manifestações eram diferentes. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Por quê? Lá atrás, no passado, as entidades precisavam dominar de uma forma diferente os seus médiuns, muitas vezes através da incorporação inconsciente, que não existe mais hoje em dia. Então, através da manifestação inconsciente, a entidade trazia suas mensagens, suas orientações, seus fundamentos. Hoje em dia, isso não ocorre mais. Renato, por que não ocorre mais manifestação inconsciente? Também já tem vídeo no canal sobre isso. Mas, no curto, 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 raspando a ponta do iceberg sobre esse assunto, basicamente, antigamente, a Umbanda precisava se estruturar. Hoje, ela já encontra-se estruturada. Então, hoje, as adequações são diferentes, as necessidades são diferentes religiosas. Por isso que não tem mais incorporação inconsciente. Hoje em dia, é tranquilo para o médium saber que ele precisa incorporar ou desincorporar, ou o que quer que seja. Então, hoje em dia, não é mais bonito. Eu falo, pelo contrário, é até uma falta de respeito com você mesmo, com o próximo e com a religião. Não é mais legal falar, eu não sei nada, o guia sabe tudo. Mude isso. Dito isso, hoje em dia, se eu considero que não tem mais manifestações inconscientes, meu Deus, se eu considero que a entidade manifestada, obrigatoriamente, ela usa o meu mental, isso não é novidade para ninguém. Por isso que eu preciso preencher o meu mental com informações, com fundamento, com ensinamento. Não basta eu saber... Médium, olha a dica aí para você, hein? Não basta eu saber... Ah, o guia passou para eu acender uma vela para a Inhaçã. Tá, por quê? Por que a Inhaçã auxilia nesse caso? Por que não o Nanã? Por que não o Baluaê? Por que não o Oxóssi? O que está acontecendo? É importante você conseguir fazer essa interpretação. Você, médium. Não estou falando da entidade. A entidade foi no foco. Ela já falou o que tem que fazer. Tá? Pois bem. Então, a entidade utiliza 100% do nosso mental. Se eu não tenho conhecimento, é como se fosse um computador. A entidade vai lá no nosso arquivo, clica. Não abre nada. Ou seja, a entidade não vai conseguir... Ela sabe, mas ela não vai conseguir transmitir para você, médium, para que chegue no aconselhado a informação adequada. Ela não vai conseguir passar o que ela precisa de fato. E o que acontece? Ela não ajuda? Não, é claro que ela ajuda. Só que ela faz um outro caminho no nosso mental, através de coisas que a gente consegue. Por vezes, fica uma solução um pouco mais complexa da situação, porque ela poderia falar, um mais um é dois, mas não está na minha cabeça isso. Então, ela tem que falar, olha, meio mais meio, mais meio, mais meio, é dois. Entendeu? Pois bem. Se não entendeu, deixa aqui embaixo, que eu abordo esse assunto num vídeo, num dos próximos vídeos, prometo. Aliás, se você está aqui até agora, tenho certeza que você não esqueceu o seu like, não se esqueceu de clicar no inscrever-se aqui no canal, né? Por favor, clica aqui. Vem fazer parte da família Devaneios, já deixa aquele like pra gente. Se está fazendo sentido pra você esse vídeo, deixa um comentário, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais esse vídeo, se for permitido, tá bom? E agora, contextualizar a situação, eu entro no mérito. Todo cigano manifestado, obrigatoriamente, tem que falar e tem que falar em espanhol, nesse portunhol que a gente fala? É claro, é óbvio, é nítido, é cristalino, resta evidente que não, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Como a gente acabou de falar, todo esse contexto que eu dei foi pra falar o quê? Se você não tem essa língua no teu mental, se não tinha uma língua natural, se não é uma coisa confortável pra você, a entidade não vai utilizar. Ela vai utilizar em você aquilo que é confortável pra você. O que eu quero dizer com isso? Imagina só a sua cabeça. Você fala, ai, não quero incorporar cigano, porque quando chega, ele quer falar tudo em espanhol e eu não sei nada, eu tenho medo de passar vergonha. Ai, confia na entidade. Eu confio, eu não confio em mim, porque eu não sei falar isso. Você acha que a entidade vai ficar preocupada se ela fala nesse espanhol com você? Ou não? Ou você acha que ela tá preocupada se ela vai dar uma boa manifestação, um bom atendimento, um bom amparo, um bom acolhimento, uma boa estrutura religiosa? Também, vou te contar um segredo pra você que tá assistindo aqui agora. Quem falou que todo cigano fala espanhol? De onde saiu isso? Pare e pensa. Pois bem, dá um Google, né? Ciganos pelo mundo. Muita coisa vai fazer sentido pra você. Enfim. Então, não. Não precisa. Pode falar o português normal. E isso vale, meu irmão, minha irmã, pra todas as linhas. Eu conheci, conheço entidades, caboclos manifestados. Conheço um médium que trabalha com sete flechas maravilhoso. Pô, sete flechas, de Oxóssi. Que fala português correto. Que se apresenta, se materializa na figura de um padre. E aí, eu invoco as lições iniciais de Caboclo das Sete Incrucilhadas. O fundador da Umbanda. A entidade maravilhosa que, através de Paisélio e Fernandinho de Moraes, fundaram, estruturaram, organizaram a religião de Umbanda. E quem disser ao contrário é negacionista. Ponto final. E não vale a pena debater com quem não respeita a ciência nesse sentido. Pois bem. Então, ele mesmo falava um português correto. Ou melhor, os relatos nos dizem que a forma dele se manifestar variava de acordo com a sua audiência. Ou seja, se ele estava conversando com um público mais simples, mais singelo, ele falava de uma forma mais simples, mais singela, de fácil compreensão. Se ele estava tratando com um público mais gabaritado intelectualmente, com mais condição de estudo naquela época, que não eram todos que tinham condição de estudo iguais naquela época, como não é até hoje, ele mudava o tom dele para se fazer entender também de uma forma mais complexa. Então, poxa, se a gente vem dessa escola com esse ensinamento, quem sou eu para falar que só pode existir a manifestação de um cigano se ele falar a arranhar um portunhol? Então, não. Não precisa, meu irmão. Não precisa, minha irmã. Não se preocupem com relação a isso. Então, se você tinha algum receio de manifestar, ou se tinha algum receio de estar manifestando errado por conta disso, para, perde tudo isso aí agora. Agora, a manifestação não é da forma como eu falo, é como eu sinto, é como eu estou vivendo. Então, quanto mais você se preocupa no portunhol que você tem que falar, menos você se preocupa com o que é importante de fato, que é a manifestação, a ligação áurica entre vocês. E é isso que é importante no decorrer de uma gíria, de um trabalho, de uma manifestação. E isso vale para tudo. Eu vou reforçar essa questão. Ah, e o preto velho fala, tudo bem? Ah, e a preta velha fala, tá tudo bem? Ah, porque o erê, tá tudo ótimo. Não se preocupe com isso. Nossa, Renato, o Exu que trabalha comigo não fala palavrão. Pô, ainda bem, né? Ai, Jesus. Deus te abençoe. Obrigado. Não se preocupa com isso. O importante é você viver e se entregar por teu coração na manifestação mediúnica. Espero ter esclarecido essa questão. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Deixa aqui embaixo a tua opinião. Quero saber, quero muito saber. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, e um grande abraço. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL